A cerimônia de abertura da Semana da Democracia ocorreu hoje no Memorial do Rio Grande do Sul. Uma série de palestras e eventos culturais acontecem no evento, que vai até sábado. Hoje pela manhã ocorreu a abertura da Conferência Internacional Memória, Direitos Humanos e Reparação, Políticas de Memórias, Arquivos e Museus. A solenidade contou com representantes e autoridades dos países do Mercosul. Os países do Mercosul têm um acervo comum ou um passado comum que tem que ver com as dictaduras cívico-militares, com o terrorismo do Estado, mas também com as luchas populares que enfrentaram essas dictaduras e que combatiram também por justiça, por memória e por verdade durante toda a transição democrática. E agregava, acho que nos últimos tempos, a essas luchas populares se han agregado os governos da região, que têm uma posição muito mais aberta de acompanhamento dessas demandas sociais e que estão impulsando políticas públicas de promoção de direitos humanos, incluso em temas vinculados com o passado dictatorial. Presente no evento, o governador Tarso Genro fez a assinatura de um termo que tomba a Ilha das Pedras Brancas, conhecida como Ilha do Presídio, como patrimônio histórico. E também destacou a importância do debate que está sendo feito em Porto Alegre. O Rio Grande do Sul sempre teve um papel destacado no Brasil para uma pauta democrática e progressista que começa lá com a Revolução de 30, que passa por Lionel Brizola, por Pasqualini, por uma série de grandes líderes que o nosso Rio Grande teve no passado. E a pauta democrática é uma pauta permanente. Nós não podemos descuidar da preciosidade do Estado de Direito da Democracia e defender contra qualquer tipo de totalitarismo. E uma defesa contra qualquer tipo de totalitarismo exige, sim, sempre uma vigilância e uma compreensão da memória histórica. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E o TVE Repórter de hoje aborda os 50 anos do golpe militar e o período da ditadura no país. Você vai acompanhar depoimentos de anônimos que passaram pelos porões da repressão, a tortura sofrida na pele daqueles que resistiram e lutaram pela democracia. O TVE Repórter vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite. O tráfico humano é o terceiro crime que mais gera lucro no mundo. A Associação Mulheres pela Paz está promovendo em Porto Alegre um encontro para debater a violência contra a mulher. As mulheres são as principais vítimas do tráfico humano, 85%. A maioria delas para fins de exploração sexual. Somente no Rio Grande do Sul foram identificadas 28 rotas de tráfico humano. Nossa proposta é juntar mulheres e homens para discutir a violência contra a mulher. Porque a raiz do problema da violência contra a mulher está nessa construção social de gênero, né? Que vem sendo culturalmente aceita e historicamente mantida que coloca o homem em condição de superioridade à mulher e traz sérias consequências para a sociedade. Na medida que a gente foi incorporando as ideias de que a paz é a vida diária, é a luta diária a gente achou que a melhor coisa era fazer uma entidade que pudesse dar oportunidade às pessoas de aprenderem as leis que existem em outro país, né? A experiência que outros povos, outras mulheres e outras entidades têm tido no sentido de agrupar as pessoas contra qualquer tipo de violência. Para fazer uma denúncia de tráfico de pessoas o Conselho Nacional de Justiça disponibiliza em todo o Brasil o número de telefone 100. Os usuários do Serviço de Saúde Mental em Canoas têm agora duas opções de atendimento ininterrupto com a abertura nesta quarta-feira de dois centros de atenção psicossocial. Um para sofrimento psíquico e outro para usuários de álcool e outras drogas. Além do cuidado ao paciente, os CAPS também são responsáveis pelo acompanhamento dos familiares por equipe multiprofissional e reuniões para orientar sobre os cuidados adequados com as pessoas em tratamento. O Centro Recanto dos Giraçóis fará acolhimento de pacientes encaminhados pelas unidades básicas de saúde e vai dispor de cinco camas para a recepção noturna. Já o CAPS Amanhecer terá atendimento porta aberta para usuários de álcool, crack e outras drogas sem necessidade de agendamento e tem dez camas para acolhimento noturno. Apesar de funcionar em 24 horas, a entrada nos centros será das 8 horas da manhã às 8 da noite. Assista depois do intervalo. Câmara de Porto Alegre adia votação de projeto polêmico sobre plano cicloviário da capital.